A gente vai conversar agora com Hashem Singh, ela é professora de relações internacionais da PUC de Minas Gerais e autora do livro Hamas and Suicide Terrorism, para entender um pouco desse processo. Ela que já vai aparecer aqui no nosso telão. Professora, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado mais uma vez por vir conversar com a gente. Muito obrigada, de novo. Quando a gente olha para uma atualização do que nós conversamos ontem para hoje, foi divulgada uma nota dizendo que alguns membros do Hamas passaram em pontos específicos pedindo para que as pessoas, digamos que eles deram um toque de recolher, para que elas saíssem e deixassem aquele ponto porque a situação poderia piorar um pouco. Quando a gente olha porque que nós vimos agora, Hashem, de ontem para hoje, é uma mudança de comportamento brusca em relação à situação e também à forma que os reféns foram tratados também por integrantes do Hamas. A gente consegue, de fato, diferir uma relação e do que foi feito lá no sábado e com essas pessoas que elas tiveram a oportunidade de deixar essas regiões? Então, vamos começar de novo. Eu estava falando que nós precisamos lembrar que normalmente o Hamas não tem uma política de... ...irregular. E na história do Hamas, nós temos só dois ou três momentos na história que eles usaram reféns para tentar negociar para os prisioneiros que são dentro das prisões israelitas. Nós temos essa situação em 94, de novo, eu acho que foi em 2004. E a última foi o sequestro de três adolescentes que estavam não exatamente ligados com o Hamas. Então, o que nós estamos vendo agora? E também a mudança entre sábado e agora. Primeira coisa, com uma decisão das pessoas, das combatentes do Hamas, no meio de ação, ele estava tomando uma decisão sem pedido direito do líder do Hamas. Mas, provavelmente, o Hamas vai ter uma investigação muito profunda depois do conflito para entender exatamente o que aconteceu no momento. Mas, também, se eles têm esses reféns agora, provavelmente eles vão usar o poder que esse reféns está dando ao grupo, porque agora Gaza está em uma crise imensa. Nós sabemos que já temos mais do que 50 bombardimentos areais do Israel. Nós temos uma população, uma área muito denso. Então, as áreas que têm ataque, nós temos casos de ambulâncias, escolas de ONU. Nós temos muitas coisas que, na verdade, são crises humanitárias. Então, em todas as fases, Hamas vai usar os quises que eles têm. E o tratamento vai ficar totalmente dependendo da política e como a política do Israel vai envolver em dois, três dias. Rashmi, quando a gente olha para essa situação, ontem você falou algo que chama muita atenção sobre o comportamento, então, do Hamas e como eles estão lidando com uma situação, principalmente quando a força bélica e também os apoios que vieram depois desse atentado são muito diferentes e o peso em relação a receber apoio, ele é muito maior para Israel nesse momento. A gente mostrou aqui cenas que são dilacerantes, assim, dessas mulheres sendo sequestradas, pessoas idosas sendo levadas e uma situação que é muito difícil até de assistir essas cenas. Existe alguma linha em que o Hamas, digamos, que trabalha dentro dessa ordem para que até mesmo para um grupo terrorista, isso não exceder para que eles também não acabe não recebendo uma resposta tão forte e que eles sejam ali dizimados e recebam também parte do apoio das pessoas que ainda apoiam o grupo? Então, eu pergunto difícil, por quê? Até agora, Hamas sempre evitou tirar refúgio, não é uma política normal para o grupo, então, nós precisamos lembrar uma coisa, essa coisa que é muito importante. Mas também eu acho muito interessante que nós estamos falando sobre a declaração de guerra. Isso é uma declaração de guerra para Israel. Essas imagens que nós temos agora, nós temos esse embuste, as pessoas na situação, que é muito correto, Então, com certeza, nós precisamos, devemos condenar Hamas e ações de Hamas, mas nós também precisamos lembrar que nós temos mais do que 5 mil e aí vamos condenar foram nas prisões do Israel. Então, quando você usa a reportagem da ONU, por exemplo, desde a década de ocupação, então, em 1967, Nós temos um número de mais de um milhão de palestinos que foram dentro das prisões israelenses Então nós precisamos colocar isso no contexto também Mas infelizmente o mundo é calado A situação da Palestina está ignorada Até nós temos conflitos como assim que nós estamos vivendo Então eu tenho uma posição um pouco mais forte aqui Nós precisamos, nós devemos condenar Hamas Mas nós precisamos condenar as ações de Israel também Porque o problema é que em termos de política do Hamas Ou política do governo de Israel Os dois lados, os cidadãos, são sofrendo o resultado das consequências das políticas E muito mais do lado da Palestina Porque dia a dia a pessoa dentro do Israel pode ignorar o sofrimento do Gaza O sofrimento do Sistema e viver a vida Nós temos uma situação muito delicada E nós precisamos com apoio ao movimento internacional Dos organizações, dos grupos, dos países, dos governos internacionais Para fazer uma mudança na situação do conflito Porque isso, a política é o único jeito para resolver a violência Para o Hamas também Porque fora da narrativa, fora do discurso do Hamas O Hamas está aberto para a língua Se eles têm um potencial de mudança Para a situação na realidade Rácio, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez Fazer essa leitura Principalmente quando a gente olha para esses dois polos Que você traz muito bem Entender cada lado dentro desse conflito Que infelizmente acaba vitimando pessoas inocentes E as imagens como nós mostramos aqui desde o último sábado Elas são chocantes A gente torce para que a situação melhore na medida do possível Para que outras vidas acabem não se perdendo dessa maneira Muito obrigado por nos atender hoje Muito obrigada mais uma vez Até mais